Nesse vídeo de Istanbul Guys, é proibido tocar na água. Então, cada vez que eu tocar na água, eu vou perder 1 ponto. E se eu conseguir 5 pontos totalizando, o vídeo acaba. Então já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no qual o se não é inscrito e só bora pro vídeo, porque eu não posso tocar em nenhuma água. Então, só vamos. E ó, olha só que eu tô aqui. Aguinha. Que gostoso, gente. Primeiro aqui nesse vídeo, eu não posso tocar na água. Olha só que legal. É o seguinte, gente. Hoje eu decidi jogar Istanbul Guys, só que de uma forma diferente. A gente não vai tocar na água. Eu tô um pouco ansiosa pra isso, porque o Super Slide precisa tocar na água. Aí tem o Bombardment, tem aquele lá também. Nossa, tem vários. E tem também alguns que tem a água com corzinha, né? E vai tá valendo também, né? Eu vou poder tocar na água. Então, só bora. Eu vou jogar, então, normalmente. No fim do vídeo, eu vou trazer muito Super Slide, porque Super Slide eu acho que vai ser o maior desafio. E acho que vocês vão gostar de ver. Enfim, só bora pra esse desafio nas primeiras partidas e vamos nessa. Que vai descontando os pontos. Eu não posso fazer cinco. Então, só bora. E bom, gente. Vamos, então, pro primeiro mapa. E lembrando, é proibido encostar na água. Então, a gente não pode encostar na água em momento nenhum. Então, só bora, gente. Meu Deus do céu. Esse daqui vai ser muito complicado. Principalmente no Super Slide, cara. Tá, a gente já começou com o mapa que tem água, que é o Junk Roll. Então, a gente já vê ali embaixo que tem muita água. Meu Deus, você errou muito. Tá, tudo bem. A gente não pode cair ali, gente. Vamos tomar bastante cuidado, porque... Eita, nós que já comecei como? Encostando na lama aqui, véi. Não era pra acontecer isso, não. Mas tá, a gente não pode cair ali embaixo. Eu acho que eu vou andando, porque eu tô com medo de alguém passar uma rasteira. E eu ir de base ali. Então, vou no seguro mesmo, que eu tô com medo de cair, gente. Olha só, vou tranquilamente aqui andando mesmo, porque paciência. E eu não vou poder fazer a burlinha de me jogar aqui. Eu vou ter que vir pra cá. Daqui pra cá. Deu certo, deu certo. Não caímos na água, moleque. GG demais, mano. Proibir encostar na água, gente. Esse é o desafio. E a gente vai cumprir ele hoje jogando estambulgais. E por enquanto tá tudo certo, ó. Essa pessoa aqui é muito gente boa. Mandou GG em tudo. A gente já vê que o carinha chega. Vamos fazer um teste aqui pra ver se me enraçou. Esse Jordan tentou. O Max, ele tentou e não conseguiu. Acho que ele vai tentar de novo. Ele tá esperando vir. E não tá indo. Tentou me dar soco, mas não errou ali. Tudo bem, tudo bem. A gente fez um teste ali pra ver se alguém ia dar soco e ok. Deram, tentaram, mas não conseguiram dar. Mas bom, passamos então do nosso primeiro desafio, que foi proibido encostar na água. E deu tudo certo, né, gente? Agora vamos rezar pro próximo mapa não ter água, né? Claro, eu espero que o próximo mapa não tenha água. Pelo amor de Deus. Vamos, estambulgais. Me ajuda a me ajudar. Pelo amor de Deus. Ok, gente. O próximo mapa foi Spring Around. E eu creio que Spring Around não tem água. E claro, eu não sei se caindo lá pra baixo talvez seja mar, né? Porque é tudo azul o céu. Porque a gente tá no céu. A gente tá muito alto. Então ali embaixo, aparentemente é o mar. Porque não dá pra ver nenhuma casa, nenhum prédio. Então é praticamente se tivesse um mar. Então eu acho que eu não posso... Meu Deus, me passaram rasteira pra caramba aqui. Eu acho que eu não posso cair, velho. E aliás, eu acho que eu vou perder essa aqui. Não acredito, mano. Não acredito, cara. É porque eu tomei tanta rasteira. Mas tá, vamos tentar recuperar isso aqui, gente. Eu não sei se eu vou conseguir. Tentei passar ali uma rasteira porque aquele cara... Oxi. Esse... Ai, eu levei bloco. Calma. Vou ter que ferrar aqui. Ferrei um carinha ali. Vamos ver se agora eu consigo terminar. Deu certo, deu certo, deu certo. Meu Deus do céu. Eu fiquei um pouco tensa agora. Eu achei que eu não ia conseguir recuperar. Mas conseguimos recuperar tranquilamente. Esse mapa aqui foi bem de boa. A gente não caiu lá embaixo e não tinha nenhuma água. Acho que só lá embaixo mesmo. E a gente conseguiu, né? Então, tudo certo, gente. Uhul! Ok, gente. O Lost Temple, a gente tem água só aqui no começo, né? Engraçado que eu nem reparava muito que aqui no começo tinha água no Lost Temple. Mas tá, não podemos cair nessa água aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Me ajuda aí a me ajudar. Sério, eu mesmo? Tá, por enquanto tá tudo certo. Esse Jordan aqui, ele tava me dando um soco. Não demorou muito, né? Não demorou muito, né? Agora eu tô atrás, Jordan. E aí? Ah, tá. Agora ele tá atrás. Ferrou, ferrou, ferrou. Já passou. Eu tava vendo se ia passar, gente, mas acho que não passou. E isso acabou me ferrando, gente. Pelo amor de Deus. Eu não fui muito inteligente, não. Não, eu não devia ter visto, cara. Eu não devia ter visto. Quem vai ganhar é o cara que tá me dando soco. Ah, não, véi. Gente, não deixa. Não deixa. Vai, Vini. Vai, Vini. Confio em você, Vini. Vai, Vini. Não deixa aquele miserinha. Não, vai ser eu. Vai ser eu, gente. Vai ser eu, gente. Não acredito. Meu Deus. Nossa, isso daqui foi muito reviravolta. Pelo amor de Deus, gente. Isso daqui foi a maior reviravolta de todos os tempos, cara. Mas começamos vencendo. E olha a minha roupinha de... Nossa, a gente nem precisou nadar, véi. Coloquei a roupinha e a gente nem precisou nadar, mano. Pelo amor de Deus, gente. Segura, garota. Muito bons desafios, moleque. Só vamos. Ok, gente. Segunda parte dos desafios. Por enquanto, também de boa. Pivot Push tranquilinho. Eu acho que é aquilo, né? Só não cair lá embaixo que, por enquanto, tá de boa, né? E vamos esperar cair os mapas com água também. Por enquanto, foram dois mapas aí com água, né? Que a gente sabe que realmente tem água. Ai, olha. Um PG aqui, véi. Um PG aqui. O Sasuke, mano. Tá maluco? Tem um Sasuke da PG. Acho isso muito chique. Tá, tem muita gente passando rasteira. E eu não sei o que acontece. Que no Pivot Push, muita gente me passa rasteira, mano. Muita gente me passa rasteira. Mas eu vou com cuidado aqui, porque um errinho já era, né? Mas tá, deu tudo certo, tranquilo. Não encostamos na água também, porque aqui não tem água, né? Então tá bem de boa. E eu vou chegar aqui tranquilamente. E é isso, família. Meu Deus do céu, que jogo bom, mano. Mano, tô brilhando, hein? Pelo amor de Deus. Porque hoje eu tô muito desumilde nesse jogo aqui, hein? Não encostei até agora. Eu achei que eu ia encostar em dois minutos, mas deu tudo certo. E o PG passou ainda. Uhul! Só vamos PGzada neles, meu irmão. Ok, gente. Agora veio o Block Dash, cara. O mais improvável de todos os tempos. Porque literalmente no Block Dash, se eu não me engano, não tem muita... Tipo, nem tem água aqui. Então, sei lá. Tipo, a gente só vai jogar normal aqui. E pra eu morrer, eles têm que fazer o impossível aqui. Porque eu já joguei com 32 pessoas me dando soco, meu irmão. Pode me passar rasteira? Pode me passar soco que a gente fica aqui em cima agora. Tá, vou mandar um joinha pra falar que eu tô de boa. Ó, humilde, hein? Pra levar umas 15 rasteiras agora. Nossa senhora, já tô até com medo, mano. Tá maluco, velho. Eu tenho que tomar cuidado com o abraço também, que eu deixo a galera me dar abraço. Aí a galera chega e dá abraço e me leva pro laser. Olha só, maior traição de todos os tempos. Então tem que tomar cuidado. Ó, aqui também eles podem me dar um... Dito e feito, dito e feito. Não acredito nisso. Tudo bem, gente. Eu falei que o Block Dash eu não ia perder e acabei perdendo no Block Dash. Muito que bem, Playgima. Muito que bem mesmo. Mas tá, gente. Eu perdi, mas eu não encostei na água até agora. A gente tá passando os minutos aí, as horas, e sem encostar na água, hein? Pelo amor de Deus. Tá, eu não sei se eu chamaria isso daqui de água ou de slime, mas pode-se dizer que é uma aguinha colorida, então. Então a gente não pode cair nessa aguinha aqui também, tá? Então vou tomar bastante cuidado aqui pra gente não cair e jogar a sério, meu irmão. Ó, por enquanto a gente tá indo bem. Tá, eu não vou poder fazer aquela burlinha que eu faço passando por cima do rolo, porque se der errado, aí eu vou com Deus, né? Então aqui eu vou tranquilamente também, tomando bastante cuidado, nem passei ali pelo meio, com medo mesmo, que vai que eu morra. Aí eu vou com Deus aí, ferrou. Tá, por enquanto tamo indo tranquilo, ó. Tipo, ó, pelo amor de Deus... Segura a garota, segura a garota. Depois de ter perdido no Block Dash, né? Eu tenho que jogar bem pelo menos no Plant Splash, pelo amor de Deus. Ok, agora a gente vai passar por cima de água congelada. Eu não sei direito, mas eu acho que isso daqui é tranquilo, né? Eu passar por cima de gelo, né? Não sei, eu não sei. Mas tá, eu já vou sair aqui por cima pra gente dar uma distância da galera, né? Eu não vou arriscar em fazer a burla do Nicops, porque eu tô com medo de não passar mesmo. Então eu só vou vir aqui tranquilamente, olha só, de boaça. Já vou terminar ali. Será que a gente vai ser a primeira já, meu irmão? Será que não tem ninguém pra terminar? Ô, louco, fui a primeira. Tranquilo então, gente, de boaça. Mas eu acho que isso daqui tá valendo, né? Apesar de ser uma aguinha congelada, acho que tá valendo. Vai, gente, me perdoa. Isso daqui, senão eu não vou andar pra frente, né? Aí eu vou com Deus, assim. Bom, pelo menos chegamos na final, né? Vamos ver agora que mapa que vai ser. Lost Temple de novo, véi. Não acredito nisso, que a gente vai ter que vencer de novo nesse mapinha aqui. E não vamos poder cair na água aqui no início, né? Vamos tomar cuidado. Mas tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já vou passar aqui. Já vou passar pelo cantinho. Tranquilo, não caímos na água. E já fiz a burlinha aqui dos deuses. Porque realmente essa burlinha aqui dá uma salvada boa, né? Mas tá, a gente saiu bem pra trás, inclusive, com essa burlinha. Então não sei se dá uma salvada muito boa, não. Mas tudo bem. Ó, a gente tá em terceiro lugar, cara. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Porque da última... Não! Agora ferrou. Agora ferrou, véi. Pelo amor de Deus, mano. Não acredito. Da última a gente tava muito ferrada e conseguiu recuperar. Só que agora... Agora a gente não vai conseguir, não. E ainda esse cara aqui, ó. Ele vai terminar. Sede, né? Tá sede, né? Sede tô eu, meu filho. Você terminou na minha frente. Eu, hein? E vamos começar com água congelada de novo. Bom, por enquanto não tá caindo os mapas de água. Mas se não cair, eu vou colocar todos eles na final. Pra gente ver se a gente consegue passar desse desafio. Mas tá, começamos muito bem aqui, aparentemente. E eu já vou tentar passar por aqui, ó. Pra gente já vir pra cá assim, ó. E a gente já corta pra cá assim, ó. Ah! Não! Nossa, olha o bloco. Olha o bloco. Um bloco atrás do outro. Meu Deus do céu. Mas tá tranquilo. A gente vai terminar isso daqui de boasso, gente. Eu ainda vou fazer a burlinha de Deus. Olha. Ó. Ó. Não, não, não. Eu passei. Ok, gente. Não é essa burlinha não, gente. Pelo amor de Deus, gente. Calma, ainda dá pra terminar. Confiem, confiem, confiem. Deu tudo certo, gente. Deu tudo certo, gente. Olha eu brincando com o perigo. Eu tô meio ousada ultimamente. Ai, fico perdendo à toa. Pelo amor de Deus. Nossa, pivote push de novo, velho. E o Istanbul Guys, ele não cansa de colocar pivote push, mano. Só cai pivote push nesse jogo, mano. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Vamos de pivote push de novo, cara. Eu espero que a gente vence isso aqui, né, mano? Calma aí. Calma aí. Nossa senhora. Vou passar rasteira também. Tô nem aí. Eu, hein. Só eu que vou ficar atrapalhada aqui. Vamos sair desviando aqui. Nossa, agora eu tô tenso aqui porque eu levei rasteira e me ferrei, né? Aí, beleza. Nossa, recuperamos bem. Recuperamos bem. GG. GG demais, cara. GG demais. Vamos logo com Deus, vai. Deu tudo certo. Esse cara ainda vai querer passar rasteira. Ah, olha lá. Olha lá. E agora foge. Agora foge. Olha lá. E perdeu. Tá vendo? O que acontece? Deixa eu ver se perdeu mesmo. Se perdeu, eu vou rir da cara dele. Olha lá. Tá vendo? É, miserinha. Foi com Deus, né? Ok, agora laser. Eu não sei literalmente o que dizer. Eu acho que aqui novamente temos uma aguinha com... Uma aguinha tóxica, né? Eu diria assim. Então eu não posso cair lá embaixo. Então se for pra morrer, que eu morra queimada mesmo. E é isso. Eu vou até ficar aqui pelo meio, porque se for pra me dar soco... Pode me dar soco, gente. Ó, já deram. Já deram. Tá, beleza. Vamos ver, vamos ver. Tá, beleza. Já vi quem deu o soco. Agora tá de boa. Agora a gente já pode partir pra agressão também. Aí, ó. É, meu filho. Tá dando soco por quê? Tá dando soco por quê? Será que ele tá dando soco... Ah, ele tá dando soco nos outros. Eu acho que ele tá dando soco nos outros me dando abraço, será? Vamos fazer um teste. Hum, calma. Agora não é hora de teste, não. Agora não é hora de teste, não. Eita, nós. Calma, eu tô com medo agora. Eu não sei realmente. Eu não sei se eu posso confiar. Isso que é o complicado. Eu realmente não sei se ele tá ajudando ou enfim. Mas é isso. Eu tô aqui no laser, né? E é isso. Beleza. Beleza. Ai, acho que ele dropou, véi. Eu acho que ele dropou. Meu Deus, eu dei um soco nele. Ele tava me ajudando o tempo inteiro, cara. Frost, me desculpa. Saiba que eu te amo muito. Muito obrigada por ter dropado. Eu achei que você tava me ferrando também. Por isso que eu te dei uma desculpa, cara. Me desculpa mesmo de coração, tá? Ok, gente. Como tá demorando muito pra cair um mapinha com água e a gente não vê esses desafios, então agora só vai ter mapinha com água. Então só vamos. Ok, gente. Caiu aqui então o super slide. Eu comecei gravando um pouquinho atrasada, né? Mas enfim, vamos ver se a gente não vai encostar na água aqui, né? Eu já vou vir pelo cantinho. E tá passando jogo hoje de algum futebol, então. Por isso que eu demorei pra gravar, que eu tava esperando. Mano. Calma. Eu tô indo certo. Não, eu morri. Tá, eu não caí na água. Caí no verde. Vocês iram, vocês iram. Beleza. Não, acabou o tempo. Mas, cara, eu não encostei na água e... Tá, eu acho que realmente alguém fez gol no futebol e por isso tá essa barulheira. Bem na hora que caiu o super slide. Incrível. Ok, gente. Outro mapa aqui que também, né, caiu com água, que é esse aqui, o Bombardman. Eu tinha esquecido desse mapa aqui, sendo bem sincera. Então vamos ver se a gente não vai cair na água, né? Então vamos tomar bastante cuidado aqui já. Eu já vou vir aqui pelo canchinho e eu não sei em quem eu posso confiar aqui, né? Porque pode vir uma pessoa que me dá um escoço... Ou a bomba me derruba na água, véi. Calma aí, gente. Eu não posso encostar na água, pelo amor de Deus, gente. Sejam fofos comigo nessa, por favor, cara. Tá, eu tô 4 barra 7 ali. É a segunda rodada, então tá bem tranquila. Não é a última rodada. Então não é muita eliminação, né? Porque a gente tá bem de boa. Gente, por favor, gente. Esse caduzito tá muito esquisito. Ele tá me seguindo, véi. Se for pra me derrubar, me derruba agora. Meu Deus. Meu Deus, gente. Corre, gente. Corre, gente. Nossa, que a gente quase caiu. Gente, é sério. Olha, se for pra me derrubar, me derruba agora ou nunca mais. Pelo amor de Deus. Tá 6 barra 7. Ah, meu Deus do céu. Eu não quero me afogar hoje. Pelo amor de Deus. Alguém morre? Morreu. Passamos, moleque. Não encostamos na água no Bombardment também, véi. Deu tudo certo. Nossa, meu Deus do céu. Tudo bem, gente. Tá de boa. Tá tranquilo. Tá, e o próximo foi Super Slide. Tranquilaço, gente. Bora lá então, mano. Agora eu não vou encostar nessa água miserenta, véi. Não vou encostar. Eu não encostei da primeira vez já, né? Então agora também não vou encostar não, meu irmão. Só vem, meu filho. Só vem, meu filho. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Tá, então daqui eu venho assim, né? Tranquilo. Daqui eu já pulo aqui pra frente. De boa. Daqui eu pulo aqui. Daqui eu pulo pra cá. Daqui aqui. Aí daqui pra cá. Não! Calma. Eu não encostei na água. Caiu na montanha ainda. Ainda tava na montanha ali. Nossa. Mas passando dali da frente, ferrou, velho. Depois é só água, então vou ter que tomar muito cuidado. Mas tá, pelo menos eu peguei o jeito dessa parte. Ai! Eu acho que eu tava pegando o jeito dessa parte, véi. De não encostar na água no Super Slide. Porque, tipo assim, antes eu não passava do começo no Super Slide. Porque eu sempre encostava na água. Só que agora eu não tô encostando na água, nem ferrando no começo. Então agora eu preciso pegar o jeito daquela parte ali que eu dei uma enroscada. Então vamos ver, né? Se cai de novo o Super Slide nessa miserinha. Ok, gente. Caiu aqui o Super Slide de novo. Meu Deus! Como eu esqueci de gravar o webcam, véi? Tá, tudo bem, gente. Eu vou ter que me virar aqui sem o webcam mesmo. Talvez seja até melhor pra, tipo, eu fazer alguma coisa aqui. Não sei. Já que eu não vou ficar com a luz na cara, pelo menos. Nossa. E eu... Na real, eu liguei a luz à toa. Ai, ai. Mas tá. Não encostamos na água. Beleza. Ah, o que que é o problema? Ah, encostei. Foi por pouco. Velho, vocês viram, cara. Eu tô quase conseguindo, mano. Eu tô quase conseguindo fazer o Super Slide sem encostar na água, véi. Agora eu fui de F. Mas tá, gente. Encostei na água. Eu acho que essa foi a primeira vez que eu perdi um ponto durante o vídeo inteiro. Porque foi a vez que eu encostei na água, literalmente. Eu vou tentar mais uma vez, velho. Mano, se cair, caiu. Se não caiu, caiu. Vamos ver. Ok, gente. Caiu de novo. E agora não deu tempo de eu ligar a luz. Tudo bem. Agora, mano, eu tô bem ferrada, né? Pra vocês verem como funcionam as coisas aqui. Mas tá. Demorou bastante pra cair esse mapinha aqui. Mas caiu. Deu tudo certo. Agora vamos ver se eu vou conseguir se encostar na água de novo, cara. Beleza. Não. Caraca. Que ódio. Tá, 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 tá. Vamos lá, gente. O rei que esse daqui é o último mapa. Então, provavelmente já vão acabar já. Não vou conseguir chegar no final. Mas passando daquela parte já ia ser GG. Ah, mano. Não. Deixa eu ver como funciona aqui, gente. Eu vou vir pra... É, não deu nem tempo de eu ver. Pelo amor de Deus. Gente, isso daqui... Tristeza, caos e tristeza. Mas bom, gente. Vocês viram aí, né? A gente conseguiu. Só que a gente perdeu dois pontos nesse último minuto, né? Do vídeo. Meio triste assim. Mas tudo bem. Mas eu acho que eu ia perder mais pontos durante o vídeo. A gente ficou sem tocar na água o vídeo inteiro. Foi só nesse finalzinho que eu toquei na água, cara. Tristeza demais. Mas tudo certo. A gente conseguiu concluir o desafio. Mais ou menos. Mas a gente conseguiu. Só falta eu terminar o super slide sem encostar na água, né? A gente conseguiu o iniciozinho ali. Até a metade eu consegui. Agora o finalzinho, pelo amor de Deus. Foi triste demais. Mas enfim, gente. Já deixa o like aí embaixo se vocês querem mais vídeos de estambogais aqui no canal. Se inscreve no caso não é inscrito. Virem o Miserinha, porque tem vídeos novos aqui todos os dias, às 9 horas da noite e meio-dia. E é isso, meus lindos. Esse vídeo aqui foi complicado, mas é isso. Um beijo. Amo vocês. É nóis, eu falei. Fui. Tamo junto, seus zerinhas. Uh!